Uai, ninguém vai cantar não? Canta aí alguém, ô? Uai, canta aí alguém? Ah, eu fiquei sozinho, você entra aí. Moço, finalmente chegamos no circo, Mike. A galera pediu bastante pra gente visitar o circo e a gente finalmente chegou aqui e vamos então visitar o circo, né moço? Olha só, moço, que legal esse circo, hein, Gutim? Você gosta de circo? Eu gosto muito, hein, irmão, hein? Quero ver tudo, hein? Vamos ver tudo, né, moço? Vamos ver tudo, então, galera. A gente tem um circo aqui bem legal pra visitar, até porque a gente mora na Shumilabs, que no caso é uma ilha, mas nas Redondezas inauguraram o circo, até porque é aquele circo meio de viagem, sabe? Fica um mês em um lugar, vai pro outro lugar. Fica um mês, vai pro outro lugar, bem legal, moço. Tem uma roda gigante aqui, hein? Bem bonita. E aí o circo tá ali, hein? Bem grande, hein, olha só. Vamos visitar, então, o circo, galera. Ver aí quais são as atrações, ver algum dos animais fazendo aquelas mágicas, ver os palhaços, ver a mulher barbada, aquela coisa que normalmente tem no circo, né, moço? Isso mesmo, moço. O Gutim, o que que você falou? Tô com fome, quer comprar? Eu não tenho, hein. Comprar o quê, Gutim? Gutim, pode jogar pra esse... Desculpa, homem, ele é uma cabeça, meu, normal. Eu acho que tá achando que o Gutim é atração, Mike. Não, o Gutim é atração. O que é isso? Calma aí, Gutim. Bom, se o Gutim tá com fome já, galera, a gente pode vir aqui, Mike, que já é um lugar pra comprar comida. Que legal essa barraquinha aqui, ó. Vende pipoca. Você trouxe dinheiro aqui, ó. Vou te dar um pouco. Ah, você trouxe dinheiro? Boa. Olha, Mike. Sempre importante trazer dinheiro mesmo, hein. Eu não trouxe, não. Mas vamos conversar, então. Ele vende aqui várias, várias coisas. Deixa eu ver. Ele tá dando olá aqui. Ele vende teu cachorro quente, suco de laranja, asinha de frango, sopa de batata, morango com chocolate e também um hambúrguer. Qual que cê quer, Gutim? Eu quero um hambúrguer e um suco de laranja. Rapaz, é caro, hein, porque esse hambúrguer, hein. Vou pegar um pra mim também. R$24, hein. Bom, eu comprei aqui pro Gutim e ainda tem um hotdog aqui pra mim. Então, Gutim, eu vou fazer o seguinte, ó. Todas as coisas que cê quer aqui, Mike, entreguei pro Gutim e eu vou ficar com um cachorro quente pra mim. Coisas que bem vendem num circo. É legal essa musiquinha de fundo que vai tocando, né, moço? Essa musiquinha. Isso, ó, bem legal, amigo. Eu adoro música de circo também, hein. É, bem legal. Olha o tanto de gente, moço. Tem muita gente no circo aqui visitando, galera. Caraca, moço. Olha ali, vem cá. O quê? Eu quero ir nesse trem aqui, ó. Que trem, que trem, que trem? Você tem que acertar a flecha naquele botão ali. Ah, você tá aqui atrás. Eu não vi você, não. Deixa eu ver. Bom, podemos ir... Bom, podemos ir... Você tem certeza, Mike, que você quer ir nesse negócio? Eu quero, hein, vai. Sabe que você consegue acertar esse trem? Bom, então você tem que ficar ali em cima daquela trapdoor e eu tenho que acertar a flecha. Se eu acertar a flecha, no caso, você cai na água? Acho que sim, mas eu... Onde que eu subo nesse lugar aqui? Eu acho que tem uma entrada ali na lateral, Mike. Ah, tem aqui, tem aqui, ó. Aí, boa, boa. Ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, então, a gente tem arco e flecha. Deixa eu pegar o arco e flecha. Tá pronto, hein, Mike? Acerta isso aí, Mike. Vou acertar, Gutinho, vou acertar. Vamos lá, então, Mike, ó. Eu tenho que acertar, ó. Eu vou errar só pra botar medo. Opa! Opa, você acha que eu vou cair nesse trem aqui, hein, filho? Vai cair agora, filho. Ih, rapaz! Caiu? Eu fiquei na bordinha ali, não cai não. A trapdoor não cai não. Tinha que ficar mais pra frente. Ah, nem, mas eu acertei, hein, acertei. Você quer tentar uma vez aqui comigo? Ah, filho, acho que não, hein. Acho que não. Vamos ver as outras coisas, hein. Vamos ver, então. Esse aqui não é brincadeira tão legal. Normalmente, devia ter tubarão lá pra comer o Mike, como se fosse no circo mesmo. Na verdade, não tem tubarão, né? No circo e no tubarão, acho que tem não, hein. Acho que não tem não mesmo, hein. Bom, acho que tem uma outra brincadeira que a gente pode fazer isso aqui, Mike. Essa aqui também, ó. Que tal? Essa aqui mostrou uma brincadeira bem legal que a gente tem que acertar, no caso, os negócios aqui com arco e flecha pra poder ganhar um brinquedinho. O que você acha? Brinquedo, acho que é legal, hein, Zick. Tá, você tem flecha pra prestar aí? Não tem não, hein. Ah, eu tenho aqui, eu tenho 32 flechas aqui. Então, ó, 31. O que você acha? Ah, isso, eu acho que é uma bojinha que liga esse trem aqui, hein. Bom, acho que tem que apertar um botão... Tem que... Ai, Mike, tem que tacar o ticket aqui, moço. A gente tem que comprar um ticket. Caraca, moço, onde que vende esse ticket? Ah, eu acho que naquelas barraquinhas ali no canto que vende o ticket, Mike. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Encontrei uma barraquinha que talvez venha da ticket. Ah, moço, me dá um ticket, por favor. Ah, aqui, Mike, ele me deu um ticket. Me deu um ticket. Achei o ticket aqui também, achei o ticket aqui também. Ah, aqui do lado também tem uma que vende, né. Enfim, ó, eu vou pegar e tacar o ticket aqui. Tá aqui pronto, moço? Olha, pode jogar, pode jogar. Foi? Eu acho que foi. O que você acha? Vou jogar mais um aqui. Aí, foi, 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 foi. Vai, Mike, vamos lá. Acerta ali, moço. Acertei um. Vai, vai, vai. Acertei outro. Continua o teu no meio, Mike. Tem que acertar no meio. Acertei no meio. Acertei no canto ali. Eita, acabou? Eu acho que acabou, Mike. Eu acho que os gols são boas, será? Ganhou o diamante. Ganhou o diamante, boa. Acho que foi bem então, hein. Foi bem, mim, mim. Eu vou escolher esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui pra mim. Você quer pegar um... Um morcego. Um morcego? Bom, enfim. Então, vamos ver outras coisas agora. Vamos lá, então. Que da hora, hein. A gente conseguiu tomar aqui um morcego aqui nesse negócio. A gente tira o alvo, galera. Vamos continuar, então, explorando aí. E ver o que o circo tem a oferecer pra gente, né, Mike? Sim. Vamos ver. Rapaz, olha aqui o carrossel. Que da hora. Mike, 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 vem cá. Meu Deus, você é uma barbada. Eu tô aqui do lado dela pra ter um conselho, hein, que eu queria ter uma barba dessa também. Eu também, gente. Eu até que gosto de ter barba. Me sinto mais poderosa. Bom, tem gente que gosta mesmo. Deixa eu ver. Com três anos de idade, eu tinha mais barba do que você. Bom? Ih, rapaz. Tá bravo, hein. Era até um ponto, hein, Mike. A gente não tem barba. A gente tem aqui 18 anos, vamos dizer assim. Ah, vou sentar no colo dela aqui. Pedi pra ela me ensinar. Me ensina aí, vai. Me ensina aí a ter barba que eu queria ter, hein. Ai, moço. Meu Deus do céu. Eu acho que melhor eu não sentar no colo dela, não. Seguinte, Goutinho, você tem barba? Não, tem, mas eu tenho que tirar as vezes, né. É, o Goutinho acho que deve ter barba. Aí dá pra perceber que ele tem um pouquinho, né, ó. Ah, ele sou homem, barbona mesmo, hein. Bom, Mike, peraí, aqui lá são os palhaços? Acho que sim, caraca. Bom, os palhaços, normalmente, eles contam piadas, né. Vamos ver, então. Normalmente, as palhaças dos palhaços são uma merda. Mas vamos ver o que eles têm pra oferecer aqui. Então, palhaço, pode contar uma piada pra gente? Sabe a galinha? Então, por que ela atravessou a rua? Pra chegar do outro lado. Ah, não, vambora, vambora, né, circo? Vambora, sim, não aguenta esse teatro, não, hein. Pô, as palhas são uma merda, hein. Meu Deus do céu, hein. Que palhaço. Que piada ruim, galera. Eu, normalmente, tenho medo de palhaço. Vou ser sincero, hein, Mike. Tenho medo de palhaço. É só um homem com a maquiagem. Vamos ver aqui. O que acontece quando você coloca um kibe no freezer? Ele esfirra. Eu vou embora, né, circo. Pago, gente. Tô indo, hein. Não, volta aqui, Mike. Ô, que piada ruim. E agora? O morcego foi embora, hein, Mike. Seu morcego foi embora, enfim. Aí, o morcego ali, ó. O morcego aqui, ó. Tá acompanhando aqui, ó. Tá acompanhando mesmo, hein. Bom, de qualquer jeito, como sempre, galera, palhaços. Além de botar medo nas pessoas, contam piadas terríveis. Bom, mas enfim, Mike. Tem um carrossel, que nem você falou, ali. Peraí, Mike. Tem alguma coisa ali atrás, hein. Rapaz, tem mesmo, hein. Tem uma barraquinha aqui. Do lado tem um o quê? Um lobo? Eu não sei se é um lobo, hein. Rapaz, que lobo bonito, hein. Quer ver esse lobo. Goutinho, ele tá preso, igual é lado. Né, Goutinho? Você não pode ver esse lobo, não, ele é... Caraca, ele é gigantesco, Mike, esse lobo. Olha só, moço. Ele é enorme. Cuidado, estressa, galera. Não parece ser forte, não, hein. Rapaz, quer ver esse lobo. Goutinho, não pode. Não pode. Não pode, não, Goutinho. Ó, se afasta dessa jaula aí, Goutinho. Seguinte, Mike. Vamos conversar com esse cara aqui. E aí, cara, beleza? Ele falou assim, ó. Ele é o dono do circo, Mike. Ele falou assim, ó. E vocês dois aí? Que tal vocês enfrentarem os homens mais perigosos do planeta? Como assim, moço? Ele falou assim, ó, Mike. Se vocês enfrentarem e ganharem deles numa luta, vocês terão o direito de explorar todo o circo de graça. Que tal? Rapaz, sim. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito, hein, de graça. Tem injeção na testa, hein. Mas ele falou assim, ó. A gente aceita. Vamos lutar com eles. Ahn... Ah, não, Mike. Que que é isso, Mike? É dois anãos um em cima do outro? Ah, peraí. Vou começar a luta com eles, ó. Vamos lutar, ó. Ele falou pra nós aqui, ó. Vamos lutar aqui, então. Vou comer essa briga! Caraca! Vamos lá, hein. Peraí, já tem que matar esses dois anãos? Ah, só desmaiar eles no soco, hein. Vai, vai, vai. A gente vai conseguir ganhar. Ele tá focando em você enquanto eu tô batendo aqui nele. Ah, é que eu te passo muito dando soco em minha barriga. Caraca! O de bom já foi. Desmaiou mesmo, hein. Nossa, hein. Boa, ganhamos então, hein. Agora a gente tem ingresso de graça pro circo, hein. Ingrresso de graça pro resto da vida agora, hein. Pro resto da vida mesmo, hein. É... Anãozinho, você tá bem? Mike, você acha que eles estão bem, irmão? Você tocou um... Peraí que eu acho que tá, hein. Mas os irmãos Martelo aí não deu muito certo, não, hein. Os irmãos Martelo, esse era o nome deles? Acho que sim, hein. Que tenso, hein. Mas então, moço, e aí... Ahn... Vocês ganharam. Agora podem explorar todo o parque de graça. Boa, galera. Conseguimos, então. Esse é o preço do Gutim, só que sem barba. Parece mesmo, hein. Peraí, falando nisso, cadê o Gutim? Não sei, acho que deve estar curtindo o parque por aí, hein. Ah, tudo bem, então. Vamos entrar dentro aqui do parque, do circo, que é a parte mais legal. Olha só, moço. Meio escuro, mas da hora, hein. Olha a musiquinha. Legal, né. Música de circo mesmo, moço. Eu nunca fui em um circo na minha vida. Mas eu, sei lá, sempre fiquei curioso pra ver como que funcionava, hein. Também, hein. Olha aqui, Peck, aquele negócio, aquele circo de fogo. Mike, olha pra cima. Peck, tem um elefante atravessando a corda-mamba. Caraca, que da hora. Peraí, você consegue ver isso? O elefante segura. Max, tem esse elefante aqui em cima da gente. Mike, olha que da hora. Não dá pra ver direito, galera, porque é bem escuro. Mas tem um elefante ali. Ah, Max, que da hora. Que da hora, galera. Olha lá, ele tá voltando agora, Mike. Tá vendo gracinha esse elefante, hein. Acertou uma flecha nele, moço. Não, 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 não. Se você acertar uma flecha, ele vai cair. Se ele cair, ele vai explodir. Vai dar um tsunami que nem do Jorjão. Não é verdade, hein. Moço, mas eu quero ir nesse círculo de fogo aqui, tá vendo? Olha aí, é só. Bom, Mike. Vai você, então. Você tem certeza, moço? O que tem que fazer nesse círculo de fogo? Olha, tem que pegar o minecart e colocar aqui. E, rapaz! Mike! Uia! Foi bem essa, hein. Foi quase, hein. Foi quase, hein. Eu acho muito mais legal esses círculos que não tem tanto animal aí preso. Ah, porque, sei lá, dá dó de ficar deixando os animais presos, né. Dá dó mesmo, dos animais maltratados. Esse daqui é o lubão lá, que grandão lá, hein. Né? Ah, Mike, eu acho que o círculo, pelo jeito, tem só isso a oferecer pra gente. Vamos chamar o Gutinho, vambora? Ah, moço, mas eu quero ir aquele bang jump ali, hein. Eu acho que você deve ir, hein. Você não foi no círculo de fogo, hein. Que tal? Tá bom, pode ser. O bang jump eu tenho medo, galera. O que vai acontecer? A gente tem que subir essa escada inteirona, pular, pra cair aqui com a corda amarrada, que ele vai levantar a gente de volta pra cima. Sem certeza que não foi demos. Pode ir, pode ir que eu espere isso aqui. Bom, eu vou ter que demorar. Nossa, pra subir essa escada vai demorar muito, Mike. Posso subir, posso subir, posso subir. Galera, não sei se eu vou ter coragem de pular. O Mike não consegue me ouvir porque é muito alto. Olha isso aqui, galera, é muito alto. Não sei se eu vou conseguir acertar, não. Ok, a corda tá presa, é só eu pular. Vamos lá, então. Três. Dois. Um e... Ai, caraca! Boa! Agora a gente tem que voltar. Caramba, eu tô voltando. Voltei! Caraca, foi da hora, hein? Caramba! Bom, agora o jeito é descer de volta pela escada, mas valeu a pena, hein? Foi bem da hora. Eu não sei se eu consegui ver o Mike lá de baixo, foi muito rápido, mas eu acho que ele viu tudo. Enfim, vamos descer e ver o que ele acha disso. Nossa, cansei de descer essa escada, hein? Enfim, deixa eu conversar com o Mike. Mike, você viu eu, Mike? Você viu eu? Ah, não, Peck. Ani, velho. O que aconteceu? Você viu eu? Eu vi, mas foi da hora, mas eu não acredito que o Gutin acabou de me contar. O quê? Não foi nada, não. O Gutin, o que aconteceu? Você lembra aquele lobo que o Gutin queria ver? Aham. Então, né? O Gutin foi lá ver ele e ele falou que o portal acabou desligando e o lobo comeu o laptop pra gente meio que sentar as coordenadas pra ir embora daqui. Não! Ah, Gutin! E quando a gente vai embora daqui, Gutin? Mas tem que pegar o laptop, né? Só que ele comeu. E o Gutin abriu a goela dele. Meu Deus. O Gutin, tem algum dia que você não vai conseguir fazer tanta merda assim? Ué, eu fui ver o lobo, mas você não deixou, hein? Mas se eu não deixei eu e o Mike é porque tinha um motivo, né? Fui ver o lobo, ele não deixou. Ô, não faz nem sentido essa frase, Gutin. O Gutin realmente não faz sentido não, hein? Não, mas... Mas tem que pegar agora, né? Vai lá o setor lá agora, ó. Ah, vem aqui, ó. Eu vou pegar esse pé de ferro aqui. Vamos ter que matar aquele lobo, hein? Ai, meu Deus do céu, Mike. Ele vai atacar a gente. Ele é gigante, moço. Vamos lá, Pec. Gutin, eu te odeio. Ah, eu também te odeio, hein? Gutin tá bravo, hein, moço, mas... Mike, o que a gente vai fazer? Mike, olha o tamanho desse lobo, moço. E como que a gente vai pegar esse laptop? Mike, detalhe. Será que esse laptop tá inteiro ainda? Lobo. Opa, entrega o laptop pra gente aí. Opa, oi. Opa, acho que vai ter que entrar na jaula, Pec. Ah, como que a gente vai entrar na jaula dele, moço? Tem uma entrada aqui, ó. Ai, caraca. Ai, caraca, vem aí, Pec. Ele vai acertar, tô daqui. Calma aí, Mike, tô indo, tô indo. Mike, tô indo. Lobo, calma, calma. Entrega, entrega, entrega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rebeta, rebeta. Caraca, é só uma coisa que eu percebi, Mike. Aí, peguei. O laptop tá aqui. Boa. O que você percebeu, Pec? Você percebeu que música de circo combina muito com o tema quando alguma coisa dá errada? Eu acho que quando eu toco alguma música em circo, sempre dá errado alguma coisa. Já percebeu? Nunca vi algum circo que nunca nada deu errado. Eu também não, hein? E, rapaz, moço, olha ali os elefantes. Nossa, bonito, hein? Caraca. Enfim, a gente já viu tudo que podia ver aqui. O carrocel, eu não gosto tanto assim. Eu acho que a gente deve voltar agora, né, moço? É, vamos então ir embora, galera, daqui. Foi legal pra caramba visitar o circo nesse episódio aqui do Chimelabs. Gutinho, vamos lá, Gutinho. Pronto, pegamos o negócio, Gutinho. Vamos lá, você quer ir embora aqui, hein? Já vi tudo, já cansei, já. É, eu também cansei muito de ter que nocautear um lobo, Gutinho. É, nocautear um lobo, Gutinho. Você acha que é fácil? Um lobo gigante ainda. Né? Vambora, então. Mas então, galera, se vocês gostaram desse episódio de Chimelabs, deixem o favorito nesse vídeo. Lembrando aí que também teremos outros dois vídeos hoje, outras três da tarde, outras seis. Lembrando que você também pode conferir a playlist do Chimelabs pra conferir novos e novos episódios. Porque cada episódio, moço... É uma aventura nova. Exatamente. Então vamos lá religar o portal, galera, e dar o fora daqui pra dormir lá na fábrica. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal caso de um inscrito e até mais. Tchau. Tchau. Uh! Uh!